O prazer é mais nosso ainda, Edu! Edu, seu lindo, bem-vindo de volta! Obrigado pelo carinho de vocês, viu? A gente ficou tão preocupado, eu quero saber um monte de coisa, a gente pode fazer entrevista? Pode, o Renato vai montando prato pra vocês aqui, pra depois vocês comerem. Tá lindo, já ficou o Renato. Pode ter certeza que comer é com a gente aqui, sempre foi, Edu, pode mudar comida, que a gente nunca vai recusar comida aqui. E a gente, de fato, está muito feliz de te ver super bem. Assim, aliás, é aquele momento que eu aproveito e dou uma de pai e de mãe, sabe? Que você quer dar bronca? Poxa vida, que susto que você deu na gente, né? E pra mim também foi um susto grande, obrigado pelo carinho de vocês dois, viu? Da Márcia também, obrigado pelo carinho. Cada mensagem que eu recebi, assim, sempre que a gente não está numa situação tão boa, é muito bom pra gente pensar positivamente, né? E por maior que um problema seja naquele momento, a gente tem que pensar positivo pra conseguir se recuperar também, não é, Lígia? Olha, você tem tanta razão. Eu, na hora, meu, bem práticos, né? Imagino que você seja assim. Minha primeira coisa, eu liguei pro Denis pra tirar tema. Denis, seu diretor, meu amigo, meu diretor também. Falei, Denis, ele é destro ou canhoto? Porque na primeira informação, ele machucou o braço esquerdo. É chefe de cozinha. Falei, destro ou canhoto? Ele falou, é destro. Eu falei, ah, que alívio, pelo menos. E ele ainda tem o time dele. Porque, vamos por etapas aí. Você sempre, você é um piloto, você é apaixonado por carro. Mas, como é que foi? Como que era isso? Era tipo um minibug, mas maiorzinho? Não, é um carro, é uma gaiola, vamos dizer. Ela é tubular e ela é feita pra corrida, né? Então, é um carro seguro. O que aconteceu foi o seguinte, eu tava manobrando, já tinha andado, tinha andado rápido, não teria problema. Porque eu tive acidente correndo de carro, falaria numa boa. E a minha sorte foi que eu pus o capacete pra manobrar. Porque não é muito comum você andar. Muita gente anda nesse tipo de carro sem capacete. Muita gente anda pra passear, tal, sem capacete. A minha sorte foi que eu tava de capacete, porque eu tenho costume, assim, a gente em casa, qualquer coisa que faz, bicicleta, patins, qualquer coisa a gente põe o capacete. Então, essa foi a primeira sorte que eu tive. E a segunda foi que ela tombou. Só que com o peso dela, ela bateu na minha cabeça, eu tava de capacete, não aconteceu nada, eu só dei uma apagadinha. E o braço pegou bem aqui, nessa região do cotovelo. Então, essa parte daqui, é feio falar, mas, enfim, eu tive uma fratura exposta do rádio, que é esse osso daqui, exatamente aqui na altura do cotovelo. Então, na hora, eu senti muita dor que radiava aqui pro peito. Porque tem nervo, tem músculo, depois eu fui entendendo sobre isso. Muita gente tem uma fratura exposta e é grave por si só. No meu caso, o mais sério foi, teve os músculos que romperam, os tendões que romperam nessa região aqui. Então, que leva todas as ramificações pro punho e pros dedos, né? Então, naquele primeiro momento, Lígia, eu confesso a você que eu também fiquei assustado. Mas, eu tinha que, junto com todo mundo que tava comigo, me auto-resgatar, vamos assim dizer. Então, eu tive que me manter forte e, assim, eu me mantive acordado. Eu vim conversando com o médico praticamente duas horas até São Paulo. E a gente tomou várias decisões. Qual era a melhor forma de vir, se era melhor ir de carro, se era melhor pegar uma ambulância e ir. A gente achou que tudo, nesse tipo de acidente, quando desliga muita coisa, vamos dizer, quanto mais rápido você chegar no hospital, onde você vai ser operado, é melhor. Então, a gente pensou e tomou, na verdade, o doutor Eduardo Raul me ajudou a tomar as decisões. A gente pensou em fazer tudo o mais rápido possível. Então, a primeira preocupação realmente foi vir pra São Paulo. E a gente, olha como é Deus. Há uma semana anterior, a gente tava falando desse outro amigo, que foi quem me operou, que é um baita especialista em mão, o doutor Eduardo Pereira. E o doutor Eduardo Raul já falou com ele aqui no hospital. Então, tavam praticamente os dois me esperando. Eu já sabia, assim, ele viu no vídeo. Eu já sabia que ia ter que fazer cirurgia, tudo isso. Mas eu queria chegar o quanto antes aqui. Então, limpar, pô, eu na hora, você não pensa que você faz, você joga água, você embrulha, você... Então, ele falou, joga água corrente em tudo pra limpar, tirar a terra, qualquer coisa e tal. Nossa Senhora. E daí, embrulha. E porque nesse local sangra bastante e tal. Então, eu vim embrulhado, né? E chega num ponto, como é um ponto de muita ramificação nervosa, uma série de outras coisas, sangra demais. Então, aquilo que eu tinha feito, eu fui segurando aqui, apertando, pra tentar parar, né? Mas, assim, foi tudo... Graças a Deus, foi tudo certo. Mas a sensação, assim, é muito ruim. O meu braço tá voltando ainda. Então, tem lugar que eu sinto, tem lugar que eu não sinto, tem dia que eu sinto mais, tem dia que, do nada, o dedo começa a mexer. Então, tudo isso é bom, né? Por um outro lado. Eu tô fazendo muita fisioterapia. Isso tudo mudou muito do que era. Eu já fiz, eu já rompi esse tendão do bíceps, jogando vôlei. Antes, você ficava imobilizado. Agora, não. Você tem que... Você abre, você faz a fisioterapia, pra que volte mais rápido, né? Então, é um pouco diferente do que era tradicional. Não fica assustada, Lígia. Tá tudo bem. Nada, eu fico pensando que eu tô cheia de coisas ainda, porque eu fico na dúvida. Eu fico muito preocupada. A gente vai processando, como você tá relatando aí, como tudo aconteceu. Eu fico imaginando o momento em que você olhou pro teu braço e viu aquela fratura exposta. Porque, no mínimo, você tem que ter uma sabedoria imensa pra não entrar em pânico. Até porque já deve passar uma série de coisas pela sua cabeça. Não sei se isso chegou a acontecer e você respirou fundo e falou, não, peraí, como você mesmo disse, eu vou ter que me salvar nesse momento. Vou ter que cuidar de mim e ter consciência até chegar no hospital. Mas eu acredito que deve ter, sei lá, um, dois segundos de pânico de olhar e falar, meu Deus, e agora? Eu achava, inicialmente, pela dor que eu senti, eu já tive pedra no rim, já tive outros tipos de fratura por conta do vôlei, uma série de coisas. Eu achava que já tinha sentido muita dor. Eu senti mais dor dessa vez. E eu achava que eu não ia conseguir ir da portaria até a sede da fazenda, que são dois quilômetros, é bem perto, por conta da dor. Mas eu falei, nessa hora eu vou ter que ser mais forte e vou ter que ajudar as pessoas que estão me socorrendo. Porque senão eu vou deixar todo mundo nervoso e eu não vou chegar bem, né? E pra esse tipo de cirurgia, tem um certo tempo que te garante que essa cirurgia seja com mais eficiência, seja melhor bem feita. Então, eu procurei, nessa hora, ter calma, né? Pra isso. Se serve uma recomendação, sempre, é manter a calma. Parece que tá um caos, eu não tava sentindo nada, além da dor, não sentia nenhuma parte do braço, onde eu encostava eu não sentia e não mexia também. Então, eu falei, eu vou ter que ser forte e segurar e aguentar até chegar. Então, ele foi me falando o que eu podia tomar de medicação pra aguentar chegar, tudo isso. Mas, assim, a minha sensação depois que tudo tinha passado foi boa de estar tudo ligado, assim, sabe? É uma sensação diferente, assim. Eu imagino que deve ter sido muito difícil um monte de coisas nesse momento, porque você é o chefe, né? Chefe da sua família, chefe é igual aqui, então tem que tomar as decisões. E aí você olha, os funcionários, todo mundo que quer te agradar, desesperado é aquele. Olha, eu vou ter que segurar a minha onda de todo mundo e tomar essas decisões. A gente descobriu que você é destro, que tirou, por mais que... Mas, Lígia, aí é que tá, o que é mais doido. É que você segura mais pra esquerda. O Renato foi o primeiro, depois, no dia seguinte que me ligou, né? Porque ele sabe, eu uso mais a mão esquerda pra tudo, eu não sei o porquê. Eu uso a mão direita só pra escrever, a mão esquerda eu uso mais que a direita, vai entender. Agora que bom, que já sabe que é o destro, já tem a que te dão nata na outra, ela vai funcionar linda. Eu sou destro, mas eu uso mais a mão esquerda, é como se eu fosse canhoto. É sensibilidade, que os canhotos, eu sou canhoto, os canhotos são sensíveis. E a gente ficou super preocupado com esse dado que você tinha falado na Sônia, do choque de não ter sentido. Enfim, tem essa recuperação que vai demorar um tempinho, porque é necessário, porque você vai fazê-la correta. Da fisioterapia, dos exercícios, da parte até para... A parte, eu imagino, essa dessensibilidade ou a volta da sensibilidade, mais até da cirurgia. Tem a da cicatriz, enfim, tem as coisas, mas que graças a Deus ficam desse tamaninho perto do assistente. Mas como é o voltar? Hoje é o seu dia da volta ao vivo. A gente viu de verdade o seu time andando cabisbaixo por aqui, tá? Todo mundo ficou muito preocupado nas primeiras 24, 48 horas. Aí depois era um monte de bichinho amuado andando aqui na rede de TV. E agora já estavam várias produções se movimentando. A gente já sabia que teria essa possibilidade da participação ao vivo aqui com você. Mas tem do TV Fama, do Super Pop, todo mundo se manifestando para acompanhar a volta do Edu Guedes. Você é o dono das nossas manhãs. Você é um cara querido. Verdade. Prestigiado em um milhão de marcas, o patrocínio. Tem um compromisso comercial de entrega seu no programa e na sua vida enorme. Então eu imagino que entre o lado humano de, poxa, tô precisando mais de um colinho, de uma recuperação. E eu faço uma roda muito grande girar. Como é que é essa volta para tudo? Então, pra, assim, no primeiro... É interessante isso que você falou ali já. No primeiro momento eu vi que aquilo que eu já tinha feito era maior do que o que talvez eu não pudesse mais fazer. Então, assim, não tem, eu vi que não tem canal de TV. Porque, assim, pessoas de todos os canais, eu falei, no SBT, na Globo, todo mundo me ligou, da Record, que eu trabalhei lá há 17 anos, da Gazeta, da Band, enfim, da RedeTV. Então, assim, primeiro eu vi que não tem canal de TV. Depois, as amizades. Então, assim, eu senti ali naquele momento que eu tinha coisa, ou tem coisa que eu posso ter qualquer limitação, eu não sei ainda. Mas eu nem penso nela, porque se eu pensar, eu vou atrair. Se você me perguntar, você tá conseguindo mexer a mão? Eu não tô. Você tá conseguindo mexer o dedo? Não tô, mas eu sei que eu vou. O punho, eu não vou pensar que eu não vou. Porque se em algum momento... É, se em algum momento eu pensar isso, talvez vá atrair isso pra mim. Eu não quero, né? E, assim, agradecer a todas as pessoas. Então, eu vi de tudo, assim, a Ana Maria Braga foi uma pessoa que me ajudou sempre muito. Apesar dela nem ter ideia do que ela ajudou. Então, receber a mensagem dela, o carinho dela foi muito bom. E de outros amigos que, assim, eu trabalhei muitos anos na Record. Então, todos os amigos ligaram, queriam falar, queriam saber da pessoa, acima de tudo, né? Enfim, eu vi que a gente... Talvez o que eu tivesse já feito era maior do que o que eu possa fazer daqui pra frente. Eu não sei te dizer. Não imaginou que tinha chegado no coração de tanta gente. É, eu não imaginei. E, assim, eu olhava no telefone, eu via tanta mensagem. Teve mensagem que eu respondi meio dormindo. Mas eu falei, vou ter que responder todo mundo. Eu olhava o meu telefone, eu falei, meu, de onde que apareceu tanta mensagem? Eu só olhava de onde era e eu falava que eu queria falar pra todo mundo que eu tava bem. Então, tem recado que eu dei dormindo, sei lá. O Gotino, acho que mandou uma mensagem pra mim, eu mandei. Eu tava meio... Droga ainda. Voltado, voltando da anestesia, sei lá. Eu não lembro nem o que eu tinha falado. Eu sei que eu queria falar pras pessoas que eu tava bem e que elas não se preocupassem comigo. Que, no fundo, eu acho que, enfim... A gente tem que ser forte nessa hora. Não reclamar de pequenas coisas, né? Muitas vezes a gente se pega reclamando de... Por poucas coisas também. E, assim, tem gente que fala assim, Ah, Edu, como é que você vai fazer? Eu já tô fazendo. Desde aquele primeiro dia, eu já tive que me adaptar a uma coisa. Se eu tiver que me adaptar a alguma outra coisa, eu não tô pensando nela. Eu tô pensando no que eu faço pra ficar 100% bom. Lógico. Agora, se eu tiver que me adaptar, eu vou me adaptar. Eu já fiz tanta... Já passei por tanta dificuldade, Lígia. Porque não é fácil você começar uma carreira há 20 e poucos anos atrás. Eu comecei uma carreira que, assim, tinha preconceito. Um, de homem na cozinha. E dois, a profissão ser muito simples. Então, fazer tudo que eu já fiz... E, assim, eu recebi o carinho... Foram todas as empresas. Hoje eu trabalho com... Trabalho na RedeTV e, graças a Deus, com mais 42, 43 empresas. E todos os proprietários das empresas, os diretores das empresas, todos eles me ligaram. E falaram assim, independente do que acontecer, a gente tá com você. Então, eu vou falar o quê? O Marcelo liga sempre, também, todo mundo. Assim, eu vou falar o quê? Eu só tenho a agradecer. Não tenho do que reclamar. Eu tô muito grata. Eu, Franklin, a nossa time de ter voltado pro ar rápido. Porque, primeiro que a gente, por fazer um trabalho parecido, por estarmos na frente do vídeo, a gente sabe que é uma troca e que a gente recebe muita energia boa também estando aqui. Depois da sua recuperação... Gente, ó, descruzaram a perna. É igual chamulija. É claro que vai ficar tudo maravilhoso. Melhor do que a encomenda. Só tem um tempinho. É porque você é tão trabalhador e tão assim mesmo. Olha isso, na hora dos seus parceiros, sócios de trabalho. As pessoas, graças a Deus, têm um emprego. Você tem 50. Porque você gera coisas ainda. Então, o seu negócio é só sucesso. Mas o que eu fico mais feliz, de verdade, do fundo do meu coração, é porque você tem o seu sucesso comercial, ou o seu sucesso de Ibope, deve-se ao público que te assiste, te adora, vai na sua credibilidade. Então, o Edu me contou que esse vinagre aqui que é o bom, vão comprar o vinagre. Aliás, eu uso ele. Porque realmente tem a credibilidade. Obrigado. Então, esse povo que não teria ali a sua mensagem de celular pra mandar o que você recebeu, são dos seus colegas, da gente. Mas o que tem de milhões, milhares, de pessoas do outro lado aí, que estão... Devia estar mais ainda desesperada até do que a gente, porque são os seus melhores amigos aí. Uma pessoa da família, né? Sem dúvida. Não, a gente falou assim... Tem amigo que eu não falo... Que eu considero amigo, que foi amigo de escola, que eu não falava há muitos anos. Todos me mandaram mensagem. Pessoal da TV, pessoal das empresas. Mas, assim, o público foi tanta gente, tanta mensagem positiva que eu recebi. Eu não sei, Ligia, quantos vídeos eu gravei. Eu não sei te dizer. E, assim, eu não tenho tanta habilidade ainda... Eu já não tenho tanta habilidade com o celular, com essas coisas de eletrônico, com as duas mãos. Imagina com uma. Eu postei hoje, eu já apaguei. Sem querer, eu já apaguei. Maria te ajuda. Ajuda. Mas, assim, o que que eu... Eu mandei tanta mensagem pra tantas senhoras que tinham mandado pedido e tal, que eu não sei quem é. E daí chegou outros vídeos de volta. Aí eu percebi que esses vídeos faziam mais bem pra mim do que talvez o meu tenha feito pra ela. Eu falei, ah, vou mandar pro que der de gente, né? Então, assim, mas o público eu tenho demais a agradecer. Porque, assim, foram tantas... Acho que, assim, tantas pessoas pensando positivamente não tem como alguma coisa dar errado, né? Também acho. E foi desde o primeiro dia que eu tive esse... Esse bolo, assim, de gente que eu não conheço, né? Mas que, de alguma forma, ou faz alguma receita, ou tava desempregado, faz uma receita pra se virar. Ou, se não, eu sou companhia pra muita gente. Eu sei disso há muitos anos também. Eu acho que isso tudo tem mais valor que qualquer outra coisa, pra mim, no caso, né? Então, eu tenho demais a agradecer a todas as pessoas que eu não conheço, mas que eu, com certeza, recebi o carinho. E obrigado de coração a vocês dois, viu? Pelo carinho. A Márcia também recebi mensagem dela. E, assim, aqui, me sinto à vontade. Todo mundo fala assim, ah, tu tem que tomar cuidado, tudo. Eu só tô fazendo o que o médico me libera pra fazer. Eu tô aqui hoje porque eu posso. Todo dia eu posso? Não, todo dia você não pode. Mas eu tô aqui porque eu tô liberado pra fazer. Tá solto o braço, porque faz parte da fisioterapia agora. Até ontem eu tava com a tipóia aqui parada. Então, hoje já é assim. Então, eu acredito na pessoa que me operou e nessa recuperação também. E nós acreditamos em você. Bem-vindo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe abundantemente. Que seja a recuperação mais rápida que a gente já viu na vida. E vai ser? E será? E tá sendo. Porque, assim, é pouco o que eu tô fazendo até agora. É, mas, assim, tô com pouco movimento, tô com muita limitação, tô. Mas o médico falou, Edu, pra esse tipo de cirurgia, onde o nervo é afetado, então, assim, tem um nervo que fecha a mão, tem um nervo que abre a mão, daí tem as ramificações, que pode ser um monte de coisa. Aí tem o nervo que puxa a mão. Enfim, vai ser um por vez e eu vou estar preparado. Não, com certeza. Obrigado, viu? Muito obrigado. Por você. Você falou sobre essa energia, essa troca que você recebeu. Você pode ter certeza que você vai receber muito mais. Acho que quando a gente decide viver de uma maneira plena, de uma maneira simples, a gente só tende a receber esse carinho. E você tem feito isso desde sempre. Não foi à toa que você recebeu todas essas mensagens. Essa energia positiva de pessoas que você nem conhece. E toda vez que a gente passa por um momento difícil, complicado, que a gente olha e fala, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? A gente realmente é agraciado por pessoas maravilhosas. Então, até o fato ruim tem um lado bom na nossa vida, faz parte da nossa evolução. E você é um cara que está mostrando isso agora, enfim, diante do seu relato, diante da sua trajetória, com tudo isso. A gente é que te agradece. Obrigado. Por ter você aqui como colega de trabalho, enfim, colega de vida, amigo e tudo mais. E capacete na cabeça. Tem outro capacete até aqui. Daqui a pouco eu vou cozinhar com o capacete. Eu também vou dar na rua de capacete agora. Não. E obrigado pelo carinho de vocês. Contem comigo também. E, assim, se eu tenho uma mensagem para todo mundo, é assim, pensa sempre positivo. Não fica reclamando por qualquer coisa, porque tem coisas muito maiores, né, que a gente pode passar. Enfim, é isso. Agradecer. Eu deixei algumas coisas gravadas, mas semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui também de volta. E, aos poucos, eu vou aumentando o meu trabalho. Tá bom? Nossa receita para você. Desculpa. Um quilo de amor, cem de alegria, 40 de energia boa e de cura. Desculpa, acho que a gente ficou conversando, eu não sabia o que podia falar. A gente estourou o tempo de vocês. Não, maravilhoso, Edu. Desculpa alguma coisa, tá? Imagina, a gente já tinha pedido antes para o Denis, tudo, se tinha autorização para ficar te amolando. Eu não sabia. A gente que te agradece aí, estamos aqui juntos com você. Obrigado. E ninguém precisa ficar preocupado. Eu estou bem. Assim, dói, dói. Mas se eu ficar reclamando, dá dor, pronto, eu tenho que fazer. Ó, não queria dizer nada não, mas eu estava na maquiagem ali, agora um pouco, um pouco, antes do programa começar, e eu fiquei olhando para a TV, para o retorno, porque lá tinha uma TV lá, e eu estava olhando, e aí eu vi o seu dedo mexer. Ah, mexe? É, e aí você falou, ah, não estou sentindo o dedo, não estou sentindo a mão e tal, mas... É, eu sinto um pouquinho alguma coisa nos dedos, mas tem espasmos também, do nada, começa a mexer. Vai voltar agora, depois da cirurgia. Ainda enrola, para você poder ficar pedindo. Daqui a pouco vai voltar, você vai falar assim, ah, mas está mais devagar, busca aquilo lá para mim. Obrigado, viu? A gente te ama, mandando um beijo aqui nessa aqui, que fica um beijo duplo, o meu e o do Franklin. Um beijo. Não deu ainda, tá? Vira para o outro lado, Lígia. Cadê? Para o outro lado, Lígia. Para o outro lado. Aqui, ó. Um beijo para você. Lindo. Um beijo, obrigado. Valeu, Edu. Bom programa, obrigado. Amém para nós. Bem-vindo, amado. Obrigado. E agora, então, já que a gente está aqui no balacobaco todo da energia boa, Franklin, hoje é o nosso dia de São João. Tananana, nanana, nanana. Dia 24 de junho, dia da comemoração de São João Batista. Quem foi ele? Era um santo festeiro e justo, foi consagrado como santo da justiça? Justiça! Quem tem caso na justiça hoje, vela para ele imediatamente. Se você deseja pedir um milagre, no dia deles, basta orar 12 vezes o Pai Nosso e fazer um pedido com muita fé em São João Batista. Principalmente, se tiver casos na justiça, aposentadoria, inventário, tudo o que tiver, ele é o dom da justiça. saiba que São João Batista batizou Jesus. Então, pegue um copo de água e coloque em seu oráculo nesse dia de hoje. Peça com fé para que o São João fluidifique a água. Todos da casa deverão tomar no dia seguinte, se renovando com o batismo. Isso é muito sério, né, gente? A água poderá ser colocada no alimento da família. Bacana isso? É isso. Muito obrigada, Márcia Sense. E agora eu vou falar para vocês porque, ó, eu nem acredito que o festival de prêmios já está acabando, mas eu acredito que você ainda pode ser o próximo ganhador. Tantos sonhos que foram realizados aqui por várias partes do Brasil. Foi tanta gente que ganhou, desde smartphone, smartwatch, smart TV, até carro, zero quilômetro. Só que ainda dá tempo de você participar. Essa vai ser minha última semana aqui de Rede TV Plus maravilhoso, que eu adoro. Mas ele, quero te lembrar que a plataforma foi criada para você de casa interagir com a gente. Com ele, vocês podem adaptar com ainda na programação, ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda assistir a Rede TV na palma da mão quando e onde quiser. Só que tudo isso é só para quem é assinante, tá? Então vai assinando agora porque ainda dá tempo de concorrer aos últimos prêmios do festival. Só que últimos, é assim, a gente guarda o melhor pedaço da festa para o final, né? Vai ter BMW ainda, da X1 maravilhosa, sorteio esse domingo, tá? Tem Smart TV hoje, 43 polegadas no Atarde é sua. Tem Smartphone Moto E6 no Alerta Nacional. Faz agora sua assinatura, não dá essa moleza não. Imagina você ganha esse carro, gente? É redetvplus.com.br ou aponta a câmera aqui para o QR Code, tá? Vou estar torcendo por vocês. E agora, foi tanta alegria, Franklin, para te passar a bola num assunto tão pesadão, pesadão, tão... Pois é. Vamos falar aí da musa sempre bela, Luísa Brunet, que deu uma entrevista para o Conversa com Bial nessa madrugada e ela acabou falando de alguns assuntos. A gente vai comentar aqui sobre esses assuntos. Um deles foi a relação com a rainha Xuxa, que sempre colocaram aí uma disputa entre as duas. Será que essa disputa de fato aconteceu? Será que elas eram rivais lá nos anos 80? E também sobre um possível tratamento com o João de Deus, que foi acusado de abusar de centenas de mulheres e ela explicou como teria sido essa proposta para ir lá conhecer o João de Deus, enfim, se consultar com o João de Deus. Afinal de contas, ela tem vitíligo e ela buscava a cura do vitíligo. Vamos lembrar um pouquinho aqui, recapitular a história do João de Deus, que foi considerado um dos médiuns mais importantes do mundo, do Brasil e do mundo. Gente, do mundo inteiro vinha para se consultar e eu fui lá. Posso contar para vocês do meu relato particular. Já viram pela risada que me deixa feliz, vocês vão ficar felizes com... Representei a gente lá. Mas, enfim, olha como um belo trabalho investigativo, jornalístico, bem feito, te leva a caminhos que você não pode imaginar. A gente não pode ser só preto no branco, sabe? Altura, peso, não, vale a pena averiguar, esmiuçar. Às vezes é da pergunta que você menos imagina que vai sair coisas profundas, sairão coisas profundas. Qual era a história? O Pedro Bial, no programa dele, no Conversa Bial, ia entrevistar o João de Deus. Queria levá-lo. E a produção, normalmente, quando vai a produção toda, vai averiguar. Igual a gente tem aqui nosso time todo, a Camila vai montar um roteiro, todo mundo pensando aquela entrevista. Afinal de contas, uma entrevista importante, João de Deus vai lá, só que a coisa começou a mudar de rumo. Uma das produtoras-chefes dele, lá nessa pesquisa, começou a achar e denúncia de mulher, atrás de mulher, atrás de mulher, porque eles tinham sido convidados. O Bial tinha sido convidado para, em vez de levar o João de Deus no estúdio do programa, levar ele lá para o Projac para ir para a Badiânia, que é em Goiás, a cidade lá, que é onde tem a casa do João de Deus e o lugar onde tem os passes, onde tudo aconteceu. Acho que fica melhor falar até onde tudo aconteceu, porque dá o peso certo para uma história que nós estamos falando de uma história de assédio, de, enfim, uma tristeza. Enfim, o que seria uma entrevista virou um super, tomou um outro rumo. Pegaram essas denúncias e o Bial foi quem revelou e trouxe à tona essas denúncias de assédio. E nisso começou a vir uma mulher atrás da outra, mas uma mulher atrás da outra, normalmente, quando a gente via, se a gente lembrar aqui, todo mundo, você de casa, fizer os nossos exercícios mentais, de lembrar o que a gente vê no jornal, é aparecer mais uma, mais duas, aí vira oito mulheres, treze mulheres, são mais de trezentas mulheres. E aí a Globo produziu, para a gente vai falar de Xuxa já unindo a Xuxa. Um documentário que estreou ontem, um programa, né, sobre isso, que é uma série documental sobre a história do João de Deus que se chama Em Nome de Deus. E o segundo episódio, a Xuxa é protagonista. Mas antes da gente chegar no Xuxa protagonista e comentar disso da Luísa Brunet, a Luísa Brunet foi lá por Vitílico, eu imagino que seja para encontrar a paz interior, porque as pessoas normalmente vão por uma coisa muito séria, não que o Vitílico não seja uma doença, mas que é uma coisa menos grave, me parece. E a Xuxa já estava ali para acompanhar a dona Alda que estava no momento onde quando você está com a sua mãe dodói, num pedaço, num jeito tão difícil, acho que qualquer coisa que falarem para você que pode curar a pessoa que você ama, você vai tentar ali fazer. E ainda não tinha nenhuma história ali do João de Deus entrega, já tinha falado, sido falado já sétimo. Mas nessa série, no pedaço do Em Nome de Deus do primeiro capítulo, eu não vi tudo não, uma amiga minha me mandou uma parte quase chorando e meu marido veio me cutucar, nunca mais já isso na vida. Sabe o que aconteceu? Tentou matar, pedrada, jogar no rio, é muito pior do que eu imaginava. O cara é um monstro, é o oposto da palavra ali que é para Deus. Agora vem para cá para me ajudar a acabar com a raça desse João de Deus, porque a gente está falando de um cara, o desespero de uma pessoa que está perdendo a mãe, a Xuxa atribuiu ao João de Deus. Eu já acho que é a fé dela, não vamos misturar o poder do bom pensamento e curativo de alguém para um cara que é um canalha, um assassino, estuprador, condenado pela justiça, que para mim está injustamente numa prisão domiciliar. Mereciam outras pessoas que foram condenadas, presos por um roubo de galinha, qualquer um que fez coisa errada tem que ser punido. Mas tem crimes ínfimos perto desse e que tem uma punição muito mais severa e um bandido desse em prisão domiciliar. Tomara que esteja assistindo a RedeTV as fosse comigo, tinha acabado com a sua raça. A vez que foi lá para ter isso foi uma pessoa da família e teve essa mesma situação da Xuxa, o desespero de tentar um alento. Fui junto para ajudar a levar. Detestei e não senti nada, achei a maior babaquice, um monte de coisa à venda que para mim não funciona, religião e dinheiro é contramão. Aí contei ainda isso para o Franklin, parei em um lugar porque era um lugar bonito andando, sistemática, comecei a olhar tudo e falei, sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Na hora que estava indo a pé, umas 500 lojas vendendo coisas tudo branco porque você tinha que estar de branco o negócio parece meio aceita, minha opinião, tá? Aí na hora que foi descendo vendo essas lojinhas eu falei, meu, o cara está fazendo o círculo aqui girar, é meio cidade dele, de quem é essa terra? Aí comecei a perguntar, perguntar, enfim, coisas que apareceram depois. Falei, esse cara deve ser fazedeiro, um pecuarista, queria saber quem foi e deu autorização para um cara pegar uma terra desse tamanho e começar a construir isso. Aí tem que virar um documentário de Netflix porque tem mais rolo caroço nesse angu, tá? Aí o negócio é totalmente mercenário, você tem que tomar uma coisa que só arruma lá, então você tem que deixar o seu dinheiro lá. Aí fui parar na única coisa que tinha bonito lá porque eu não quis entrar na sala, não quis tomar o passe, não quis nada, porque não achei legal e sou de família espírita. É isso que eu ia falar, é isso que você deu. De várias e várias gerações, não senti nada, vou mentir que senti, estava com o meu marido, pouca gente ali, dois amigos íntimos iam contar uma mentira, falou, o que você achou? Achei péssimo, achei mercenário, não senti absolutamente nada, aí tinha um lugar que tinha uma vista bonita, tinha uns bancos assim parados e os nomes em inglês, tipo assim, como se fosse, sei lá, Franklin and Marilyn, era um nome. Eu olhei e falei, escuto legal, né, um banco aqui, será que tem um banco aqui que faz as energias boas já que não quis? Falei, como é que faz para ter um banco aqui? Imaginei, né, só você leva um banco. Falei, tipo, era 20 ou 35 ou 50, mil dólares o banco. Falei, ah, aí falei, gente, isso aqui é uma máquina de fazer esse cara rico usando o desespero das pessoas. Já tomei bote, ficava olhando para a cara de todos os funcionários e falava, não é possível que essas pessoas são assim também, porque quem está aqui todo dia está vendo a movimentação, não é amador. Entendo o desespero dessa mulherada, mas para a gente ver como a gente tem que falar, foi uma abrir a boca, olha o que apareceu, você tinha que ver uma mulher com a idade, Franklin, para ser nossa avó, que esse cara assediou, violentou, deu pedrada na cabeça e jogou o corpo num rio. Essa mulher contando, foi o caso que meu marido veio me falar com a mão tremendo, não acreditando naquela história. Então nós estamos falando de um bandido, deveria ter uma lei na justiça que trocasse, que a gente nem pudesse falar João de Deus, tivesse que falar João, aquele psicopata de Abadiane, aquele ladrão estuprador, porque João de Deus, você não acha, Franklin? Realmente, Deus é a última palavra que deveria ser associada a ele, atrelada a ele, porque esse cara de fato mostrou-se um monstro, é vergonhoso, e aí a gente viu agora a Xuxa falando a respeito da mãe dela, porque realmente quando você tem alguém que você ama numa condição difícil, com um problema de saúde, você quer sim achar uma cura, você quer amenizar o sofrimento da pessoa e você dispõe da sua fé, você quer acreditar que existam pessoas boas que vão te ajudar, no caso dele, sempre vendeu essa imagem, o médium, o cara que cura, o super, na verdade a gente está vendo que não, de super ele não tinha nada, de médium ele não tinha nada, na verdade, me parece ser um picareta, porque realmente eu acredito que se a dona Alda teve alguma melhora durante todo o processo doentio de doença que ela teve, foi por conta da fé dela, foi porque ele dizia, olha, estou aqui rezando por vocês, e aí sim, quando a gente quer acreditar, acho que até o nosso organismo começa a trabalhar para que aquilo tenha efeito, a própria Xuxa, então acho que foi muito mais da fé da Xuxa, da mãe dela, do que desse cara, que é um monstro, não tem outra palavra para a gente usar se não é um monstro. É, justiça, honra o nome de ser justiça, a palavra, está lá no dicionário, é quem faz certinho, não dá para um cara desse estar em prisão domiciliar, Ele dá para deixar preso, como? Em pé, de costas, assim, não pode fazer castigo até para criança, gente, até supernani bota, vai deixar um cara desse aí, solto, o cara desse é um articulador, não é um pé de cachorro, não, vamos lá falar de coisa boa, tá, porque esse cara aqui, ó, que bom que a porta está aberta, trocar a energia desse estúdio, com esse homem horroroso, falando de coisa pesada, falar de coisa maravilhosa para você, que quer ganhar prêmio nessa quarentena, a gente sem dinheiro, né, que quer ganhar carro importado, se ainda não assinou o Rede TV Plus, não perde mais tempo não, se assinar agora, você ainda pode concorrer à televisão que a Sonia Abrão vai dar no programa dela, ao telefone que o Siqueira vai dar, e pode interagir com a gente, pode participar do sorteio da BMW, é, porque a promoção, meu amor, só acaba no domingo, e ainda tem tanto prêmio, mas tanto prêmio bacana para sair, no Encrenca, para vocês terem uma ideia, vai ter no programa, só no Encrenca, tem smartphone, smartwatch, fone de ouvido, aquele bluetooth chique, e ela, amada pelos homens, perseguida pelas mulheres, a BMW X10, maravilhosa, tá, isso mesmo que é fechar com chave de ouro, a sorte pode estar do seu lado, tudo que você tem que fazer é assinar o Rede TV Plus, assina gente, redetvplus.com.br, ou mira a câmera do seu celular para o QR Code, que é esse quadradinho branco que está na tela, é fácil, é rápido, e você pode ser o pé quente, teve um monte de gente que ganhou e nem acreditou, acredita, acredita, porque a gente confia, esse sim que é o poder verdadeiro, estamos na torcida, assina. Agora, nós vamos falar aí de Rita Cadillac, Rita Cadillac, há um tempinho atrás, foi criticada por ter pedido aquele auxílio do governo, aquela ajuda do governo no valor de 600 reais, por quê? Porque para a cabeça de algumas pessoas, a Rita é uma artista, é uma artista bem sucedida, então, para algumas pessoas, quando você está com a cara no vídeo, automaticamente, você já é uma pessoa que tem dinheiro, você já é uma pessoa que tem uma vida glamourosa, e nem sempre é assim, e esse é o caso da Rita, existe a Rita, a Rita Cadillac, a figura que a gente conhece, a ex-chacrete, que é cantora, enfim, que tem toda uma história, e existe a Rita de Cássia, que é aquela mulher que corta um dobrado para pagar suas contas e tudo mais. Então, a Rita, durante uma entrevista, acabou revelando aí que ela está, assim, passando por necessidades, por problemas financeiros, e aí a gente explica, tenta explicar para que as pessoas consigam entender que realmente a classe artística, depois que tudo isso passar, vai ser a última que vai conseguir voltar a trabalhar. No caso da Rita, conseguir fazer shows ou participar de uma peça de teatro, como tinham propostas para ela fazer, para participar de espetáculos, então ela não vai conseguir e vai ficar impossibilitada, ou seja, precisamos ajudar a Rita. Rita, a Rita é um Cadillac, a Rita é tipo um patrimônio histórico, da cultura bem brazuca, bem incrível. Façamos votos, vamos torcer, gente, para que a coisa consiga dar uma desacelerada, que aos poucos surja algo, que alguém patrocine as lives, é difícil até pedir porque acho que está para todo lado, é assim, eu não sei onde que a torneira não apertou. Que bom, Rita, no caso seu, eu fico feliz que você ainda pelo menos tem essa reserva. porque tem tanta gente que nem a reserva tem, vamos torcer, tudo que a gente puder pensar aqui, por mim contratar você, Rita, para virar repórter, mas não estamos podendo fazer entrevista porque também não tem evento, então imagina, a roda está ao contrário, mas daqui a pouquinho melhora. Agora a gente vai falar, sabe de quê? Pois é, vai chegando no final, a gente quer mesmo que você ganhe. É de Rede TV Plus, você ainda não entendeu direito como assina? Por isso que a gente contratou esses maravilhosos, na hora que está chegando assim, pertinho do sorteio, a gente quer que vocês aprendam tintim por tintim, Lucas Salles e Carla Prata vão explicar agora, vai turma. Boa tarde! Boa tarde, Lígia Mendes, boa tarde, Carla Prata. Boa tarde, Lucas, boa tarde para você aí de casa, boa tarde, Lígia, Franklin. É verdade, um boa tarde especial para o galã da Rede TV, o Franklin. E é claro, para você que nos assiste agora, nesse momento. E eu tenho uma questão aqui, você que está vendo a gente, sabe aquela televisão que você já prometeu dar de presente para o seu filho, mas ainda não conseguiu comprar? Que tal concorrer a uma novinha aqui, gastando apenas cinco reais por semana, menos de setenta e cinco centavos por dia? É isso mesmo, Lucas, é uma baita de uma oportunidade, não é não? a gente sabe que é, viu? E olha, é por isso mesmo que a gente aqui vai te lembrar todos os dias que você precisa somente assinar o Rede TV Plus, viu? Porque essa é a única forma de levar esse presentão para casa, gente, gastando, ó, bem pouquinho. É verdade, Carla, e para assinar é muito fácil, tudo que você precisa fazer é acessar o site www.redetvplus.com.br ou se preferir, pegue o seu celular, abra o aplicativo câmera e aponte para o quadradinho preto e branco aqui no canto da tela que ele vai te levar para o site www.redetvplus.com.br Lá você entra, se cadastra e assina. Assinou? Então já está concorrendo. E foi isso que a Ana Augusta fez, gente. E sabe o que que aconteceu? Conta aí para a gente, Ana. Eu sou fã da Sônia Abrão, né, da tarde sua, e me inscrevi no concurso Rede TV Plus e fui sorteada logo no primeiro dia com um fone de ouvido. Muito obrigada. Arrasou, Ana, é isso aí. E olha só, também dá para ganhar televisão de 43 polegadas, relógio inteligente e smartphone, que é um celular de última geração e essa BMW zero quilômetro modelo X1 na cor chumbo. Gente, que carro maravilhoso, né? Maravilhoso. É um sonho, né, Lucas? E é um sonho que você pode realizar. Mas você precisa correr porque o sorteio dessa BMW acontece nesse domingo. É isso mesmo, Lucas. Gente, é a última oportunidade de você participar do sorteio que acontece agora. Olha só, já pensou? Você aí de casa e toda a sua família dentro desse carrão aqui, gente. É ou não é para deixar o bairro inteirinho babando, não é mesmo? É, mas, ô Carlinha, é bom a gente lembrar que só participa desse sorteio os assinantes do Rede TV Plus. Você quer participar? Quer ser contemplado com uma BMW que custa mais de 200 mil reais? Então não perca tempo. Entre agora no site www.redetvplus.com.br Ou, se preferir, pegue o seu celular, abra a câmera e aponte para esse quadradinho preto e branco aqui no canto da tela. Entra e assina. Assinou? Então já está concorrendo. E eu vou te lembrar, hein? São menos de 75 centavos por dia. E, viu, se você quiser cancelar a sua assinatura por qualquer motivo, você consegue fazer isso com três cliques. Um beijo enorme para você, Ligia, e, claro, para o Franklin, o galã da Rede TV. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Até agora é o momento enquete. É a enquete do dia. Exatamente. Quem você gostaria de ver na Fazenda 12? Antônia Fontenelle, Pedro Scubi, Lívia Andrade ou Lorena Improta? Nossa, eu poderia montar o cast inteiro agora aqui. Quem você gostaria de ver? Espera aí, falta muita gente. Eu queria essas quatro pessoas. Antônia, Lívia, Pedro, a... Lorena. Não, Lorena não. Lorena é normal. Não que os outros não sejam normais, mas os outros são mais picantes. Tem personalidade forte. Total, imagina esses três e eu ainda botava já lá mais. Pensei mais. O ex da mãe do Neymar. Jojo Toddynho. Jojo Toddynho. Mara Maravilha. Meu Deus. Mara Maravilha. Meti a flor também no meio, né? Com o problema que teve lá. A flor já mostrou que é bocuda. Já solta a flor. Quem mais? O Léo Dias a gente poderia colocar também? Léo Dias, certeza. Absoluta. O Léo Dias é seu primeiro. O Léo Dias não pode nem entrar na votação porque se ele sair para de render ali o negócio. Tem que deixar ele até pelo menos mais da metade. Pensa mais quem. Meu Deus do céu. O que mais a gente colocaria na... Aqui da EdTV eu colocaria o Nelson Rubens também. A Sônia Abrão. Bota o Nelson, a Sônia, mas... Olha só. Só não pode porque a gente não pode ficar desfalcado aqui desses programas que dão show. Eu colocaria de novo a Nádia Pessoa. Nádia Pessoa? Se o D. Black entrar. Se o D. Black entrar. Aí bota os dois. Fala, é, queridinho. Você foi, quebrou, tu sumiu? Não sumiu não, imagina. Se ele não entrar... Não, mas imagina se ele vai. Aí ele chega antes. Aí entrou as pessoas, sabe assim, aqueles que vai demorando, em vez de entrar todo mundo junto, aí entra outra pessoa depois de uma hora, depois de um ano e meia. Aí o cara tá lá, tipo, e aquele termo vai de repente ouvir, Na primeira hora o programa vai deixar de ser fazenda e já vai virar power couple, né? Não, vai virar pau comendo, vou falar a verdade. Dá pra gente montar o cast, a gente chama o Sérgio Malandro pra apresentar. Caralho, se quiser a gente monta esse cast aí. O Sérgio Malandro já participou, não já? Não, nesse que a gente pensou ele tinha que apresentar, né? O Mion não ia dar conta, ele ia falar, gente, vou tomar um remédio. Ó, mas então é essa a enquete, né? É, você de casa escolhe, vai lá no redetvplus.com.br e faça a sua escolha. Quem você quer ver na 12ª. Mas só falar quem que a gente não quer, porque aqui é muito bom mesmo esse casting, ó. 20 segundos nós temos para falar o quanto você é importante pra nós. Só dizer que amanhã estamos ao vivo pra todo o Brasil e mandar um beijo pra Carmen e pro meu chará Davi. Seu chará, pro Davi, Carmen e Davi, pra Cochki, pro Oscar, os gatos. Beijo!